E aí vacanama do canal, mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, já era pra ter feito há muito tempo atrás Que é fazendo o ultrassone de Ana Já tem uns 4 meses mais ou menos que a gente colocou ela com o cavalo O Gana Eternal Rojo E a gente não fez o ultrasson E no vídeo de hoje eu chamei o Dr. Otassi, ele vai estar vindo aqui E eu coloquei ela um tempo atrás com o Garanhão, o cavalão novo de Tiago O Gana Eternal Rojo Como proprietário dele, o Vaquerama Tiago comprou ele de fora Ele nunca tinha visto pessoalmente ele correndo É uma vaquejada E quem assistiu uns vídeos passados da vaquejada aqui da nossa cidade, Brasília de Minas Foi a primeira vaquejada que ele foi E ele deu um show, o Vaquerama Deu a batida de senha E ainda no final foi consagrado o campeão Rachou entre os vaqueiros lá profissionais Que o Júnior Napoleão estava correndo nele E ele foi o campeão E ele foi o campeão Mas só que no vídeo de hoje A gente vai estar fazendo ultrassonidiana Deus abençoe que ela tenha pegado cria Se ela não estiver com cria Eu vou ter que fazer aquele processo tudo de novo Levar ela e colocar com o cavalo Aí a gente vai ter perdido esse período todinho Mas se tiver vai ser bom demais Que eu coloquei ela em março Ela deve vai parir em abril né Mais ou menos Então chega de enrolação Curta o vídeo Compartilha Se inscreva no canal E bora bora Para mais um vídeo Para vocês E deixa a sugestão aí Vaquerama Comenta aí Qual tipo de vídeo Que vocês querem Que a gente vai estar tentando Trazer para vocês Então bora com a gente Vaquerama Tchau Aqui vaquerama de ano Aqui ó Olha a situação que ela está Vaquerama Olha que linda Ei dia Vou estar pegando ela aqui Dar um banhozinho nela Aí vaquerama de ano Aqui ó Ela está meio assentida né Porque eu apartei ela agora De princesa E princesa está sugando ela todinha Bora ver se ela pegou Cria né Vou estar dando um banhozinho nela Faz tempo que eu nem escovo ela Não faço nada Olha que linda Como é que está Ela é um nojo para estar escovando E o garanhão está aqui Ah menino Olha aí de chão Como é que estava a crema Ah menino Aí vai querer Vou colocar um salzinho Terminei de dar o banho De diana Vou colocar um salzinho mineral Ali no coxo Para elas A ração eu diminuí Um pouco Aí agora eu estou deixando No coxo à vontade É Essa mistura aqui O lambi-lambi Tem mais sal do que milho Agora é que acaba Eu venho E coloco mais Olha lá Antes de chegar Ela já começa a lamber Gosta demais Olha de anona ali Terminei de dar um banho nela Agora ela só está secando Olha como é que a bicha ficou Ah menino Deixa ela dar uma secadinha aí Depois eu volto a filmar ela Está querendo? Espera Ah nojenta É poeira não Senão é suja o seu todo É vai querer Vaquerama agora é só esperar A doutar se chegar aqui Para estar fazendo o ultrassom E eu também vou estar Fazendo o ultrassom Dessa cachorra aqui Que eu estou Que eu tomei na dúvida Vaquerama Se essa daqui vai parir também Se ela está prenha né Eu não sei Lembrando Vaquerama Vai lá no Instagram E fala que quer um cachorrinho Que eu vou estar Mandando pelo correio Para vocês As primeiras 101 pessoas Que mandar mensagem Falando que quer o cachorrinho Eu vou estar mandando Provavelmente né Está com cria E vai nascer 101 Dálmata Né filho? Né? Aí Vaquerama Doutor Otaci Chegou aqui agora Para estar fazendo Ultrassom da égua Mas primeiro Doutor Otaci Eu quero que você veja Dessa cachorra Será que está com cria? É da parir Será quanto? 18 ou 101 mesmo? Vixe de maria não 101 dálmata Um 10 está bom Ave Maria Nossa Estou lascado viu Nada moço Remédio Remédio trem que era 6 reais Tomando os olhos Mas não é bondade também não Aquela remédio não é bondade não? Não Raça ruim gente Aqui eu quero ver Isso é ignorante Tem cuidado com as mãos Do jeito que eu vou colocar Ela pede isso Olha o ignorante Não já estou mais não aí Agora você pode furar Agora você pode furar Furar quase também Você tem os pés aí Fih Tem os pés no matão Esse está muito respeito Os pés preparados aí É ruim Eita moça Parece que não pegou não Vou cair de novo Mas agora é só esperar a época da chuva né Não No mês que vem já começa A claridade aumenta No mês que vem né Aproveita que o cavalo está aqui mais perto É Peguei o trato dela E no mês que vem já coloca Porque a água depende muito é de luz né Doeu ou pior? Não reclama Acho que doeu Doeu mal É Vá caramba A bichona não pegou cria Ei dia Perdeu uma barrigada Mas tem da cachorra né Toma Perdeu uma barrigada Mas está valendo Menos mal Porque Vá caramba E não sabe Você tem mais direita Ela está com cria Você vai ver o que você vai comer Vai É Vá caramba Infelizmente Diana não pegou cria Infelizmente Mas Fazer o que né O bom Menos mal Que o cavalo não está longe Não está na outra roça Lá de Tiago não Está ali Em Tinego Em Júnior Napoleão Aí Mês que vem Se ela sair no cio aí A gente já leva lá né Para colocar com esse cavalo É Vaqueira Mas já está escurecendo Já está dando a hora De tratar dos bichos E a mulher está ali Ajeitando Um lugar Para a cachorra Para aí Que ela parece Ela está sentindo as dores Vai né Você respira fundo E pare o neném só Só um E como é o nome do menino né Não sei Um mandou mensagem aqui Que é daqui de Brasília De Minas Já perguntando Se a gente ia doar Aí Ele falou que queria Ainda já vai estar Doando um cachorrinho Para ele Eu não sei Foi o Ju que falou Que Entrou em contato com ela Lá falando que queria um cachorro Olha o Deus Deu certo Deu certo Um menos um É certo Agora falta cem É Falta só cem E a gente está deixando aqui No galinhão Vai caramba A gente nem falou No canal aqui Não Mas a gente estava com onze Onze galinhas Três galinhas E onze pintim Aí teve um dia Que a gente teve que sair Para uma vaqueirada Foi vaqueirada? Não Foi a Festa do carro de boi A gente saiu E veio O povo fala que é cachorro Mas acho que não foi cachorro não Que comeu tudo Vai caramba Tudo Que não deixou nada aqui E lembrando que os cachorros nossos Estavam aqui não Em defesa deles É E os cachorros nossos Não estavam aqui Porque quando a gente sai A gente leva eles E deixa lá na cidade Aí não tinha cachorro aqui E comeu tudo Um final de semana E a galinha tinha acabado Tinha dois dias Que ela tinha acabado De chegar com os pintim De parir também Ai vaqueirama Mas faz parte né Eu estava aqui vaqueirama Fazendo Umas mudinhas de Da graminha né A tifton Para estar Deixando aqui Na hora que chegar Molhando né Aí na hora que chegar A época das águas Ela já vai ter pegado Germinado bem Aí para a gente estar colocando Vou tentar Eu vou estar plantando Nessa área aqui Todinha vaqueirama Se Deus quiser Mas agora não compensa Porque a irrigação Aqui não tem Nesse local né Aí eu vou estar Plantando aqui Na hora que chegar A chuva E se pegar bem E tenta mudar A irrigação Para cá também Para estar É irrigando O poço aqui O poço aqui Não dá muita água Não vaqueirama Mas dá para a gente Manter aqui É bom demais Com a ração ali Self blade Está ali junto Com a princesa Aí vaqueirama A outra parte Que eu plantei A graminha Foi aqui ó Plantei nessa Nessa área aqui Toda Eu aproveitei A mangueira Que pobre Nem inventa Cada coisa Aproveitei a mangueira Que já estava toda furada E acabei fazendo Com as pessoazinhas No meio Nasceu esse Esse bufo aqui No meio Mas faz parte né Aí está aqui A graminha Eu peguei lá Do seu geraldo Aí plantei Nessa área aqui Não tem essa Aproveitando a irrigação E está toda aqui Bota para dentro Fica para o lado de cá Aí Aí ó Está bem feioso ainda Mas É porque está na seca Eu pedi Eu moio um pouquinho Se Deus quiser Vai estar Essa área aqui toda Só dessa Graminha aí Depois Se eu tiver condição Arrumou as pessoas Para estar colocando Aqui melhor Mas essa aqui Foi no improviso Aí eu aproveitei E fiz mais uns furinhos Na mangueira De gotejameta Aí ela joga Mais água assim ó Aí moia Melhor Essa fazenda aqui Vá crama Dessa graminha aqui Para não passar precisão Na seca Do ano que vem O que Deus quiser né Vai que na hora que vem As águas Ela toma conta Aqui de tudo né Já joguei um adubo Aqui também Eles falam que É bom jogar A ureia né Já deixa aí Sugestão Vai crama Você que já trabalha Com a graminha E a tifton Sugestão Do que eu tenho Que fazer aqui Para estar melhorando Para ela dar melhor Mais do que água Apesar que a região Aqui é fraca Na terra é fraca Mas já vai comentando aí Que tipo de produto Eu posso estar jogando aqui Já ouvi falar Que é bom jogar A ureia Mas deixem nos comentários Que esse ano Menino O trem foi difícil Ainda bem que tem Essa parte aqui De Com a irrigação Eu podia ter feito Isso no ano passado Mas não deu né Não ia estar passando precisão Mas já estou fazendo agora Por o ano que vem Não passar Essa precisão Aí vai crama Outra já está comendo Ração ali E eu acho que já vou Finalizar esse vídeo Para vocês Com um vídeo curtinho Fazendo outra Ação na bicha ali Mas não Pegou cria Mas faz parte né Vira que segue Vai vir outras Que vão parir por aí Mas então é isso Vaquerama Curta o vídeo Compartilha Se inscreva no canal Comenta aí Sugestão para Próximos vídeos E curta o vídeo né Compartilha aí Para seus amigos E se inscreva no canal Se você não Era inscrito Então é isso Vaquerama Comenta Tifton Que eu vou saber Que você assistiu Até o final Então é isso Valeu Tchau